Tio de Bellingham é o nome de quem veio igual ciclone Já é dono do real, o guri é mau A cinco ele pegou, do Zidane nem pensou Poscou o Jú de Vral, o cara é o Bellingham Vem, faça jato, faça o Danando Vem, faça jato, é o Bellingham